Bom dia a todos, Tenente Norberto, Polícia Militar de Meio Ambiente, comandante do 2º Pelotão de Meio Ambiente, município de Paracatu. Nessa manhã, durante a Operação Marco Brasil, a Polícia Militar de Meio Ambiente, atendendo a denúncia anônima, que chegou através do telefone 181 sobre rinha de galo. Nessa verificação, foram apreendidos 5 galos e 2 galinhas que estavam em situação de maus-tratos e também no local foram encontrados materiais característicos utilizados na prática de linha.